Uma metodologia inspirada em atletas e executivos e baseada em quatro pilares. Liderança, espiritualidade, alta performance e atenção plena no presente. Eu sempre fui fascinado pela nossa mente, pela mente humana. Como que a gente entende as informações que recebe para aumentar a probabilidade de aplicarmos com eficiência e eficácia em nosso dia a dia. Eu comecei a notar que existiam princípios comuns por trás da performance desses atletas. Princípios comuns por trás da performance de líderes, de organizações gigantes no mundo. Eu comecei a pensar, a buscar sistematizar esses princípios para que eles pudessem ser aplicados por qualquer pessoa. Uma maneira de construir a vida com bases sólidas. E que tem como exemplo de eficácia uma das maiores lutadoras de todos os tempos. A Cris é uma mulher extraordinária, que eu fiquei fascinado com ela a nível pessoal, com o coração dela, com a fé que ela tinha, porque estava muito alinhado com o meu método. A base em Deus foi o que eu conquistei muitas coisas, foi a minha fé. Eu acredito que o diário é muito bacana, o dia a dia, você checando, até escrevendo, anotando. Porque você acontece, você consegue ver o que está te bloqueando. E usar tudo o que tem no método, usar, ler o livro, usar diariamente, com certeza vai conseguir transformar a tua vida. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.